Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o ganho real sobre a inflação. O que é o ganho real sobre a inflação? Como é que funciona a importância de você ter um ganho real nos seus investimentos sobre a inflação, ok? Então peço para você vir aqui embaixo e curtir o vídeo, dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida sobre o vídeo, como sugestão nos vídeos, escreva nos comentários. Esse vídeo foi sugerido nos últimos dias aqui no canal. Então, bora fazer um vídeo, bora até o computador. Então, o ganho real sobre a inflação. O que é isso? Já tem toda a conta aqui feita, num outro vídeo, que eu ensinei como calcular a rentabilidade real nos investimentos. Vou mostrar aqui o ganho real, então, sobre a inflação. O que é isso? É quando você faz um investimento, certo? Seja qual for ele, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em imóveis, seja na renda fixa, enfim. Para você ter um ganho real sobre a inflação, você tem que estar tendo uma rentabilidade acima da inflação. Se a inflação de 2022 está estimada em 8%, pode ser que ela seja um pouco menor ou um pouco maior. Então, está estimada em 8%. Eu mostrei aqui, eu não fiz um cálculo em um outro vídeo. Peguei aqui esse IPCA mais 8,68, esse CDB aqui para demonstrar. O que é o quê? Ele tem os 8% do IPCA mais 8,68. 16,68 menos o imposto de um ano, dá 13,76. E a inflação é 8, então, 13,76, que está aqui. Rentabilidade descontada do imposto, menos a inflação, que é os 8%, dando 5,76% de rentabilidade real. E no outro cálculo, eu fiz desse CDB aqui de 116% de CDI, aonde calculei aqui o CDI, 1,16 vezes 13,15, dá 15,25, menos o imposto, 12,58. Desconto da inflação, 4,58 de rentabilidade real. Então, o ganho real sobre a inflação, ou seja, ganho de dinheiro sobre a inflação, é sempre você ter o rendimento, ele render acima da inflação. Por exemplo, se a inflação é 8%, ok, e eu tenho um imóvel que me rende 8% ao ano de aluguel, então, ele está empatando com a inflação em questão de aluguel. Mas aí você tem a valorização, que acaba sendo superior. Por exemplo, tem um fundo imobiliário lá que me paga 1,10, no final do ano dá 14%, ou sou isento no imposto. Então, quanto é a minha rentabilidade? É os 14 menos os 8, 6%. Rentabilidade real, ou seja, ganho real sobre a inflação. É importante você ter ciência disso, para quê? Sempre buscar investimentos que ganhem sobre a inflação, ou seja, ter uma rentabilidade acima da inflação, para você ter o rendimento real, ter tranquilidade e estar fazendo o seu dinheiro multiplicar, e não apenas manter o poder de compra, que é apenas a inflação. E um caso disso é a poupança. A poupança, por exemplo, rende 6,91 hoje, e a inflação é 8%. Então, a poupança tem uma rentabilidade real negativa de 1,10. Então, a poupança não é um investimento. Ele é um investimento, porém um investimento que não atende nem para dar uma rentabilidade real, ou neutra, pelo menos. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Lembrando, qualquer dúvida, como sugestão de vídeos, escreva nos comentários. Grande abraço e até o próximo vídeo.